O que aconteceu, Coração? Hum, Coração, que frescura é essa? Frescura o teu preconceito, se ele se chama Coração, quer que eu faça o quê? Ô Coração, chega aí! Ô Coração, tá bem, cara? Não, tô doendo. Tá o quê? É, tô doendo, tô dodói. Ela me deixou, cara. Ah, é ruim, né? Quando a mulher deixa, é complicado. Mas será que se tu beber um pouquinho aqui, será que alivia? Eu acho que sim. Então espera um pouquinho. Garçom, amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá dodói Garçom, amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá dodói Aí, meu velho, toma o que passa Dói demais, cara É, eu te entendo Eu te entendo e sei Sabe o quê? Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar, te faço esse favor Pode mandar mais uma e põe na minha conta Eu vou brindar contigo esse porre de amor Ô garçom, traz mais uma aí, por favor E vem brindar com a gente esse porre de amor Hum, coração Frescura o teu coração se ele Eu vou rir, cara Eu vou rir, cara Eu tô rindo Eu vou rir, cara Eu sou a mim, é o Tras, pra nós E o coração tá doendo, tá doendo, tá doendo Eu sou a mim, é o Tras, pra nós É o coração da vida, não é o meu amor